Por que o mundo que os bolsonaristas desejam seria um mundo muito, mas muito mais feliz? Por que estupradores são pessoas normais? O que você seria capaz de fazer com outro ser humano? A imagem é a base de um grupo? O vídeo de hoje é Quem Você Mataria? O algoritmo da imagem Essa é a camada do vídeo que nos conta sobre a imagem Eu poderia falar mais, poderia, mas eu paro por aqui Tudo bem? Nós vamos assistir de novo que eu tenho outra camada pra falar que é mais longa que essa Pode ser? Então não tem segredo, não tem nada que você não tenha visto Eu não vou mostrar, ó, você não viu isso, não tem nada disso Não tem isso aqui não, sai fora, sai fora, sai fora Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai 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 Para Dá licença Para 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 Ordinário Filha da puta Para Qual adjetivo você usaria pra falar desse homem? Monstro Ele é um monstro? Não Ele é Você Agora nós vamos pra outra camada Nós falamos sobre a camada da imagem da semiótica Agora vamos falar da camada que eu gostaria de chamar, sem pensar muito, de camada social Pode ser? Gente, vocês sabem que eu não gosto de trazer um tom acadêmico aqui Eu não gosto Quer um tom acadêmico? Vai no canal da Rita Von Hunt Isso Que ela é mais clara e mais bonita Isso Vai lá no canal dela Que já ajuda a menina Se ela fosse mais escurinha Não tinha nem metade da notoriedade que ela tem Não tinha não, tá filha? A revista Cláudia eu não chamava não Que eu já falo assim, desbocado no português do povo Porque eu já sei que eu não vou aparecer na Cláudia Eu não vou aparecer na Vogue não Que eu não tenho chance Que o escurinha já gasta mais tinta pra imprimir Ela já gasta mais tinta Eu não vou ter chance não Ela tá mais tempo na carreira Mas eu tô mais tempo na rua Ela Eu tô mais tempo na rua Mas gente Gente, escurinha não tem notoriedade não Se aquela Aquela Gabriela Prioli fosse mais pardinha Fia Ninguém me escutava ela não Eu ia falar assim que ela era muito arrogante Eu vou falar Eu vou falar assim Não, ela se acha muito O mundo é assim Eu já Eu falo palavrão Eu falo português Que o povo gosta Porque eu já sei que O meu mundo é esse Tem mil visualizações Eu já sei Eu nunca vou estar na Cláudia mesmo Eu já falo bem a realidade do jeito que ela é Doa quem doer Gente, aqui é a português do povo Aqui é a amizade gostosa Ou eu tô errada Em 1963, Anna Ahrend vai trazer uma argumentação fundamental nos influenciando Ela, uma judia alemã, foi convidada pela revista The New Yorker Para cobrir o julgamento de Adolf Eichmann Um tenente coronel nazista da operação Solução Final dos Judeus Que sim, matava os judeus Pois bem, o que ela esperava era ver um monstro Mas não Ela viu um homem comum que cumpria ordens Eu tive a sorte de ter muitos bons professores durante toda a minha vida Eu tenho a ideia de fazer um vídeo agradecendo todos eles nominalmente Entretanto, uma professora na minha graduação Que eu ainda estou fazendo Me marcou muito profundamente que é a Suzy Pisa Eu acredito que todas as pessoas que tiveram aula com a Suzy Pisa Tenham um carinho muito especial por ela E a questão é que na graduação eu conheci a banalidade do mal de Anna Ahrend Através de Suzy Pisa que mudou a minha vida de uma forma muito drástica Porque ela faz exatamente o que eu sempre pensei em fazer Ela mostra elementos da cultura popular Que manifesta, que manifesta um excerto acadêmico Ou seja, a proposta aqui do meu canal E quando eu vi que isso era possível Eu fiquei, a Suzy não está preocupada com Eu sou uma doutora Eu tenho um vocabulário que não acaba mais Porque eu sou filósofa Não, ela quer compartilhar conhecimento Porque ela sabe que conhecimento é Para ser compartilhado Eu dou meu botão na rifa Se essa mulher não entrar numa sala só com o analfabeto E eles não entenderam o que ela falou Ela é o amor da minha vida Suzy, se você assiste esse vídeo, minha fia Eu sou solteira, eu sou bronzeada Para que melhor, minha fia? Para que melhor? Eu não conheço uma pessoa que não sai da sala falando assim Eu amo essa mulher Eu não conheço Gente, sabe quando você olha a Beyoncé no palco cantando E você fala assim Você balança a cabeça e fala Não tinha outra coisa que essa mulher fazer da vida? É a Suzy Você não pensa Você não pensa em uma outra coisa que encaixe nela Se você não se dá aula A aula dela é perfeita É isso que ela é Você fala, fica fia, não vai embora E ela fica Ela não dá aula, não é pelo dinheiro É porque ela gosta mesmo Se você der uma tintinha vermelha Para ela pintar o cabelo E comidinha para a filha dela Minha fia, ela dá aula sem ver nada De janeiro a janeiro Ela não dá pausa Ela não tem pausa É tintinha vermelha Comida para a filha Mais nada que ela quer É só isso A banalidade do mal O que é isso? Pessoas comuns fazem coisas terríveis Como assim? Hannah foi no julgamento do Eichmann E esperava ver um monstro Psicopata Mas viu um homem comum Ele dizia Eu só cumpri ordens E de fato Ele só cumpria ordens Isso foi bem polêmico para a época E para a comunidade judaica E isso é que eu quero que vocês entendam O funcionário da IBM Que produziu os cartões E identificavam os presos E suas penas Incluindo as de morte Sabia Que os códigos significavam Ele é um monstro? Não Ele estava fazendo o seu trabalho Se ele não fizesse Outra pessoa faria E você pode dizer Ele é responsável pela morte De milhões de judeus Milhões de crianças Homossexuais Mas ele não assassinou Ninguém E nós chegamos a uma questão Muito difícil da filosofia O que é matar? Você está no seu carro Dirigindo dentro do limite de velocidade Passa uma pessoa correndo Fora da faixa de pedestre Na frente do seu carro Ela morre Você assassinou? Olha a escolha de palavras aí de novo Matar e assassinar São coisas diferentes Assassinar inconscientemente Embora não seja efetivamente Nos parece que foi Intencional Quando a Suzy nos conta Sobre a banalidade do mal Tão logo eu relacionei Com dois conhecimentos Que eu tinha previamente Que não eram exatamente A mesma coisa Que a Akan estava falando Mas que pra mim Se articulavam de alguma forma Um deles era a performance Da Marina Abramovic Chamada Rhythm O Posso contar um pouquinho pra vocês? Essa performance Minha fia Aconteceu lá em 1974 Eu não era nem nascida Porque eu tenho É dezesseis aninho Eu sou mocinha nova Quando perguntada Sobre seu aprendizado Ela diz O que eu aprendi É que se você deixar Nas mãos do público Eles podem Te matar O que aconteceu É que a retardada da Marina É herdeira Não tem mais nada pra fazer Ela achou que era uma boa ideia Ir numa galeria de arte E ficar parada seis horas Se ela ficou parada seis horas em pé Que a gente fica meia hora em pé O ônibus já não gosta Ela não tem nada pra fazer Ficou seis horas em pé Numa galeria de arte Numa mesa Ela colocou setenta e dois objetos Número cabalístico Setenta e dois Setenta e dois Setenta e dois anos Setenta e dois demônios É um número cabalístico Quais objetos tinha? Tinha corrente Perfume Comida Com espinho Colher Faca Copo Batom Fotografia Cigarro Arma carregada Mulher louca da porra Eu não deixava arma carregada Gente Quem é da zona sul de São Paulo Quem é da zona sul de São Paulo De uma zona leste Você deixava arma carregada Perto de alguém Parado numa galeria Eu não deixava não Eu já sou Gente Eu tô na rua não é sete dias não É sete anos Eu não deixava nenhum garfo O garfo eu já não deixo O garfo eu já tô com medo Eu não deixava não Não tô doida Tinha um cartãozinho Vou ler ali Há setenta e dois objetos na mesa Que se pode usar em mim Como quiser Performance Eu sou o objeto Durante esse período Eu me responsabilizo totalmente Gente quem tem tem medo Eu tô errada Essa mulher não tinha É gente herdeira É gente que não tem o que fazer Não tem um lote pra carpi Fazer essas palhaçadas Mil novecentos e setenta e quatro Não tinha um Donald Trump Um Bolsonaro Pra ela ficar falando mal Então você vê que O Bolsonaro ajudou Agora tem que falar bem do Bolsonaro O Bolsonaro Ai me mordi Fui falar bem do Bolsonaro Me mordi Mas o Bolsonaro ajuda o povo Porque se ela fosse de hoje em dia Ela estaria falando mal do Bolsonaro Numa mansão Ela tinha coisa pra fazer Ela ficava falando mal do Bolsonaro E não fazia essas palhaçadas Você vê como que ajuda O coronavírus veio pra ajudar Porque ela ficava na casa dela Falando Fique em casa Oi gente Fique em casa E falando Ô Neide Com a preta Ô Neide Faz um cheesecake Pra mim que eu tô com fome Ai tua mãe chega mais cedo Por favor que eu quero ir no cabeleireiro Gente fique em casa Mas agora falando sério O povo começou bem O povo começou Oi Dá licença Ela parada Ela não falava nada Ela era um objeto Tá licença Tá boa amor Como cê tá Ela era inértil Sem mexer Sem nada Oi Dá licença Fez um carinho nela Dá licença Ela não respondia Ah é filha da puta Cortaram ali a mulher Lamberam o sangue dela Tô falando sério Tô falando sério Não tô brincando não Gente Fazendo uma história curta Interromperam a performance Um pouco Por que? Pegaram a arma E andaram um tiro Na cara da mulher Retardada Deixou uma arma lá O cara foi e jogou pela janela Porque não ia deixar Aí continuaram E essa é a foto De como ela ficou Depois de algum tempinho Destruída Furaram o seio dela Com espinho A barriga dela Ficou uma lástima Outro errado Isso são fãs Pessoas comuns Pessoas comuns Eu e você É isso que eu quero Que vocês entendam Pessoas comuns Eu quero que vocês entendam Isso Pessoas comuns Não foram escolhidas Pessoas sádicas Psicopatas Que gostassem De ver pessoas sofrendo E ninguém fez uma intervenção Para que não se machucasse Marina Pessoas como eu E você São pessoas comuns Não são monstros Não são misóginos Mulheres também fizeram isso São pessoas Como eu E você É importante Que nós Saibamos disso E deixemos isso Claro 90% dos casos De abuso sexual A crianças Ocorre no seio familiar E isso são dados Do ano passado Ditos por Damares Isso é muito sério Isso é muito forte No seio familiar Pai Avô Tio Vizinho Amigo da família Gente isso é muito forte O que eu quero dizer para você É o seguinte São pessoas comuns São pessoas normais Não são monstros Não é Quando você fala que é um monstro Parece que é uma pessoa fora da realidade Uma pessoa alheia Não É o seu pai É o seu avô É o seu tio É você Você conhece uma mulher que foi vítima de estupro E você conhece um estuprador Ele trabalha com você Ele joga bola com você Ele estuda com você Ele é o seu melhor amigo É uma pessoa comum Sou eu É você Nós precisamos falar sobre isso Não são monstros São pessoas comuns São pessoas comuns Pessoas comuns deixaram um artista desse jeito Nós temos que deixar isso claro Pessoas comuns fazem coisas terríveis Pessoas comuns cometem atrocidades A próxima relação que eu fiz com a banalidade do mal Foi o experimento de aprisionamento de Stanford Que foi um experimento de aprisionamento que aconteceu em Stanford Brincadeira O professor Philip Zimbardo Ele fez esse experimento porque ele estava com dúvida Lá em 1971 Então foi tudo aqui no mesmo momento Ele conseguiu um cenário hiper realista de uma prisão Ele pegou pessoas comuns Ele testou essas pessoas E as dividiu entre presos e guardas O experimento devia durar duas semanas Mas durou seis dias Porque os guardas passaram a ter um tratamento Absurdamente brutal com os presos E os presos se rebelaram Procurem saber mais sobre Porque eles humilharam os presos E deixaram sem comer Enfim Tem muitos vídeos na internet falando sobre isso Tem vários textos falando sobre isso É um tema que as pessoas gostam de tratar sobre Enfim Eles eram pessoas comuns Então quando a Suzy Pisa Me apresentou a banalidade do mal Eu me apeguei a parte do pessoa comum Cometendo atrocidade E isso que me pegou Que você pode Você pode Cometer uma atrocidade Esse é o ponto Esse é o texto de Anna Ahrend Que demorou muito Para ser escrito Demorou muito No sentido de A humanidade produzir Né? Mas que é fundamental Tanto Quanto Todo o conhecimento Que nós temos Na humanidade Você seria O Eichmann 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 Você seria o funcionário da IBM Quer ver? Vem comigo Você é um funcionário público Administrativo Baixo de escalão Eichmann Começou a ditadura militar Chegou na sua mesa Um processo De exoneração De um funcionário Por perseguição política O próximo passo É a prisão O funcionário É o seu amigo O seu trabalho É carimbar as páginas E seguir em frente Você tem que organizar Fazer contagem de página Catalogar E o que você faz? Você passa É uma burocracia A próxima mesa Já está esperando o processo Já está lá escrito Que vai receber Você não tem poder Para barrar o processo O que você faz? Liga para ele e avisa? Não tem como A outra mesa já sabe Que vai receber É um poder maior que você Para onde ele vai fugir? Onde ele vai se esconder? Tem câmera para todo lado O metrô tem câmera? O metrô agora sabe o rosto de fugitivo? O metrô não está pegando fugitivo Agora na rua? Está pegando fugitivo na rua E pior E se você tentar ajudar? E quem vai para a cadeia é você Eles enfiam outro choque no reto Eu não quero levar choque no reto não Eu não quero levar choque no reto não Deve doer tanto né? Oi Valdeci Eu comprei uma máquina de choque no reto Você dá choque no meu reto hoje a noite? Tá bom Eu te amo, tá bom? Você tem um metro e noventa e sete Você não tem poder nenhum Eichmann também não tinha Se ele não matasse Ele seria morto Sua família seria morta Sim Ele era nazista Ele compactuava com ideais nazistas Por ideologia Isso é outro ponto Marx também tratou sobre isso E estamos falando sobre a banalidade do mal Ideologia é tema de outro vídeo Que talvez eu não faça não Esse soldado quando pisa na cabeça dessa criança Ele não está vendo uma criança Ele está vendo um inimigo Ele não está num domingo à tarde e fala Ai que vontade de pisar em cabeças de criança Ai me deu uma vontade de pisar em crianças Não, ele não faz isso Esse homem provavelmente não soca mulheres numa quarta-feira no shopping Ele deve ter uma filha que ele respeita Que põe silicone às custas dele Que é loira, que faz medicina Que o ama Bolsonaro é um ótimo pai para os filhos dele Mudou até o superintendente da Polícia Federal para protegê-los Esse homem não vê essa mulher como uma mulher Ele vê como um inimigo Ele não é um monstro É uma pessoa como eu e você Eichmann não era um monstro Era uma pessoa comum Como eu e você As pessoas que deixaram Marina Abramovic assim Não eram pessoas monstruosas São pessoas comuns Como eu e você As pessoas que tiveram um experimento de aprisionamento de Stanford Foram testadas antes E são pessoas extremamente comuns com laudo Como eu e você Isso era o que eu achava Mas ai me veio a dúvida Eichmann estava cumprindo ordens Os fãs de Marina estavam cumprindo ordens As pessoas em Stanford estavam cumprindo ordens O bolsonarista não estava Eu mandei um e-mail para impecável Suzy Pisa E ela respondeu impecavelmente Eu pedi permissão para ler a resposta e foi concedida Ela escreveu Para favorecer a aplicação da tese do conceito de banalidade do mal E podermos usar Hanna ainda para nos ajudar a pensar Pelo menos em parte do que estamos vivendo O que eu te diria Primeira dimensão A ausência de pensamento para Hanna Implica em uma ausência de concernimento Ou seja O sujeito que é incapaz de pensar É também incapaz de empatia E de se colocar no lugar do outro De se preocupar De cuidar A ausência de pensamento é uma falha Ou fratura ética e não cognitiva O pensamento não é raciocínio Isso significa que quem pensa Além de elaborar mentalmente saída Para os problemas do dia a dia De refletir sobre a existência e tomar decisões O faz com conteúdo ético Não há capacidade de pensamento e Hanna Sem capacidade ética E a ética implica em alteridade Em empatia Em vida comum Amor ao mundo Segunda dimensão A ausência de pensamento Tem uma espécie de ambiente Suficientemente bom Para se manifestar A instituição Herárquica Que impõe aos indivíduos Uma lógica Que os isenta de julgar A burocracia A burrice Administrativa Eles passam Como você mesmo lembrou A seguir ordens E a partir daí Surge o mal banal O mal que não é cometido por alguém Que queria necessariamente fazer isso ou aquilo Ou tinha motivos para isso Mas também é cometido por alguém que não tem capacidade ética de julgar por si mesmo Então adota o discurso de fora e passa não a falar e agir Mas a ser falado e agido É como se ele fosse atravessado por um discurso externo de violência Opressão Ou o que quer que seja Todos estão sujeitos a isso? Não! Pois há quem tenha uma certa Para usar um termo do momento Imunidade ética Algo que não permite que esse tipo de mal Se efetive por seu intermédio Mas a maioria Não tem isso Até porque o próprio modelo de sociedade que vivemos Não forja esse tipo de subjetividade empática Agora A questão é Não estamos em uma instituição E ninguém está mandando o homem Socar a mulher ou pisar na cabeça da criança Então onde estão as ordens? Se quiser aplicar o conceito A saída é Vivemos em uma sociedade descentralizada E a força dos discursos das instituições governamentais, por exemplo Se espalham de uma forma nunca vista Hoje há uma infinidade de homens e mulheres de classe média alta Que saem de manhã de casa de camiseta verde e amarela Se achando o soldado do capitão que diz todos os dias Vamos matar essa petralhada Dei uma fraquejada e nasceu minha filha As pessoas morrem mesmo Curió e Ustra são heróis Gente que socou, estuprou, queimou mulheres na frente de crianças A banalidade do mal hoje ocorre dentro de um totalitarismo neoliberal Em parte parecido com o que Hannah descreveu Em parte muito pior, infelizmente Bira vai insistir nessa ideia de Hannah Mesmo que saibamos que precisamos de novos conceitos E teses para pensar em novos problemas como o que estamos vivendo E claro que essa tese é parcial e dá conta de uma parte das desgraças apenas Mas acho que o forte e que ainda é muito atual É o que as pessoas comuns que levam suas vidas comuns são capazes de fazer Acho que esse é o cerne do mal banal Pessoas comuns fazendo coisas inimagináveis por incapacidade ética ou de ser humano Duas coisas para você refletir e usar As lideranças fazem o povo Já dizia Freud O poder molda o sujeito O texto dele é Moisés e a religião monoteísta Ali Freud defende, a meu ver, uma das melhores teses políticas de todos os tempos Moisés criou o povo judeu As identidades coletivas são construídas pelas lideranças E estamos vivendo isso no Brasil de uma forma contundente nesse momento As identidades estão sendo construídas e temo que agora não só os homens comuns Que não pensam estão sendo construídos Que continuarão a existir Mas também os monstros Criamos monstros e talvez monstros que não também não tem razão alguma para fazer o que fazem Mas fazem porque sua liderança faz E a última coisa Um belo texto de IP apreciado Se não viu, está no site N1 textos Aprendendo do vírus Conseguimos saber muito de nós como sociedade Quando vemos as formas como lidamos com as epidemias É meio como a hora da verdade Muita tipo de gente está sendo construído neste momento Beijo grande, não suma Se precisar de mim para qualquer coisa Escreva Suzy Gente, falando a verdade Tem alguém mais perfeito no mundo? Se tiver você me mostra O que uma pessoa comum pode fazer? Nós já sabemos As maiores atrocidades do mundo O que você pode fazer? As maiores crueldades do mundo inteiro É isso que você é capaz de fazer Nós estamos falando Meu Deus, o que aconteceu com a humanidade? Quando a humanidade está muito bem obrigada A humanidade está voltando ao nazifascismo Ao negacionismo científico Nós já estivemos por aqui Qual que é a surpresa? Pega o seu grande chapéu camponês E uma cadeira bonita O aquecimento global é inevitável É parte da história da terra Sempre foi assim Sempre será Nós estamos da mesma forma dos últimos séculos Com um pouco mais de conforto, é verdade Porque agora as filhas das famílias mais ricas Não precisam mais ir para os porões dos conventos Para fazer aborto com as freiras E melhor, o pobre tem microondas em casa Então a gente está um pouquinho mais confortável Ou eu estou errada Então minha pergunta de hoje é Olhos desatentos Você já pensou no que você seria capaz? Eu sinceramente torço para que você se inscreva nesse canal Curta e compartilhe esse vídeo Que Deus nos abençoe a todos Eu espero que você seja feliz E a próxima vez